Sem noite, não sei, não é só civil e fecha Boa, velho, mano, encaixa Jura que sempre vai baixar Encaixa, encaixa, encaixa Boa, velho, mano, encaixa Jura que sempre vai baixar Encaixa, encaixa, encaixa Boa, não complica Aqui não tem mim, que é física Me arraixa, encaixa, encaixa, mocida Adoro o teu jeito de balançar Controla o meu jeito atrevido Do lado do teu corpo, sou mozão Baby, vem, encaixa